E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje galera, a gente tá aqui pra fazer o corte blindado. Isso mesmo, o corte blindado. Eu vi aí que tá rolando uma onda no YouTube de gente fazendo corte blindado. Esse corte blindado nada mais é do que uma personalização no cabelo. Eu vi vários cabelos modificados com essa técnica, vamos chamar de técnica. Técnica oriental famosa que chama o corte blindado. E eu tô aqui com meus amigos em casa pra gente fazer isso aí no cabelo de todo mundo. Isso mesmo, no cabelo de todo mundo. Até você que tem cabelo de menina, não vai escapar, que não vai fazer o corte blindado em você hoje. Eu quero ver batirar, depois que você sai de loiro demora pra sair, né? Você já viu o jeito que funciona o corte blindado? Já, eu já vi, exatamente por isso que eu tô falando. Vai blindar o seu cabelo, relaxa. Vai blindar e nunca mais vai sair, tem certeza. Relaxa, sai sim. Tomara, Mike, tomara. E esse óculos aí, Eduardo? É chave mesmo, hein? Com o cabelo blindado eu vou ficar chave. O Eduardo já tem o cabelo meio alto, tá ligado? Então, eu acho que tá horrível, vai dar certo, né mano? Oi, Eduardo? Oi. Tá murchando a barriga, Eduardo? Eu tô. O Dentinho também vai participar. Vai dar um talento nesse cabelo seu aqui, ó. Será que pega nesse cabelo? Então, não tem muito cabelo, mas eu acho que dá certo. É cabelo de preto, mano. Hã? Cabelo de preto, cabelo de preto já é ruim. Relaxa, ó, olha aqui o que eu comprei, se liga. Uhul, comprei um monte de tinta, moleque. Que tinta que você comprou aqui, ali? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, comprei aqui uma vermelha, uma amarela, uma verde aqui, ó, do Felipe Neto. Salve, Felipe Neto. Aqui, ó, tem outra verde aqui, a do Felipe Neto também, que é o Felipe Neto é monstro, velho. Aqui, ó, uma azulzinha aqui, ó. Tem uma azul também. Aqui, ó, tem uma prata. Tá viu? É prata isso aqui. Ah, é, eu quero a prata, né? Cabelo prata, moleque. Vai ficar uma bandida. E também eu trouxe até um pentezinho aqui, ó, para aquela arrumada no cabelo, né? Porque o corte blindado tem que ficar top, tá ligado? Tem que ficar top. E hoje, tem até visita aqui em casa, tá ligado? E eles vieram me visitar aqui, eu falei, vocês não vão escapar, vocês vão participar disso. Aqui é o Miguel e o Léo. E aí? Que boa. Vocês já viram esse negócio do corte blindado ou não? Eu vi, já. Já vi uns aqui. Já viu? Só que vai ficar massa, hein? Hoje o plano é fazer o corte blindado aqui em todo mundo, mano. Eu acho que dependendo, né, faz até no Jack, né, Jack? Porque o Jack, galera, o cachorro aqui tá tentado, galera. O cachorro. Sossega, mano, sossega. Tem várias tintas ali, vamos fazer o teste. Que o cachorro pegou o chinelo do dentinho. Devolve o chinelo do dentinho, Jack. Devolve o chinelo do dentinho. Jack, Jack. Nossa, não dá, galera. Ele pega o chinelo e começa a correr pra você pegar dele, tá ligado? É malandragem do cachorro isso. Ele não tá bravo. Ele tá querendo brincar com a minha cara. Quem é isso que encara ser o primeiro? Pô, Jack sai, né? Sai. Então eu sou o primeiro. Ah, eu sou o segundo, então. Você tá já chamando as ideias. Você vai primeiro, Eduardo? Eu vou. Então vem aqui, ó. Senta aqui na cadeira aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. E eu vou fazer também. Você vai ver. Quer fazer? Vou fazer também. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Você tem que ser rosa. Eu acho que não tem rosa ali. Tem vermelho. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, tipo, várias cores, tá ligado? Porque o corte blindado é várias cores. Não é uma cor só. O corte blindado é várias cores. Não é uma só. Ah. Sacou? Mas, ó, você tem certeza que sai, né? Ih, relaxa, relaxa. Ó, vamos começar aqui. Dando um trato no cabelo do Eduardo. Já tem três pentes aqui, ó. Meu Deus. Negócio, Eduardo. Vai começar dando um talento nessa mecha aqui do canto. O que vocês acham? Essa mechinha aqui. Que cor que você acha, Miguel? Que deve ser aqui, né? Mano, acho que tem que ser o vermelho. O vermelhão mesmo? É, o vermelho. Dá aqui o vermelho aqui. Balança que bagulho. É isso aqui. É, Zé, deixa tirar o óculos. Travou aqui o negócio. Vamos ver se tá funcionando tudo. Tá funcionando. E vamos lá, Eduardo. Cadê o fixador? Preciso do fixador. Eu quero o mais bonito. Vamos passar aqui, Eduardo. Um fixadorzinho pra ficar firminho, tá ligado? Aí, pro negócio ficar firminho. Ih, agora vamos passar aqui, ó. O verde. O verde do Felipe Neto. Salve, Felipe Neto. Cadê? Vamos ver aqui. Cadê aqui? Tá ficando muito zica, mano. Na hora que você vê, você vai... Mano, não olha pra trás, que você pode... É pra ele você ver no reflexo. Na hora que você vê... Não, eu acho que ele vai achar massa. Uma nova cor azul agora. Tô bonito. Tô comendo tudo. Tô comendo tudo. Devolve o negócio pra nós, cachorro. Vamos botar aqui. Vamos pintar esse cabelo hoje. É aero paint. Mano, negócio. Nossa, que cheiro. Tem que ser um amarelo aqui, né? Vai ter que ser um amarelo pra ficar bonito, Eduardo. Qual é bem, gente. O amarelo vai ficar top, mano. Agora, o negócio fica chique mesmo, ó. Desse lado aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Faça um pouco de fixador. Pra ficar firminho. Pra o cabelo ficar bonitinho. Aí você cheirou. Ó, galera, o negócio é o seguinte. O penteado do Eduardo, o corte blindado, ele tá praticamente pronto. Agora, a gente precisa esperar secar. Porque a gente tem que descobrir se o corte blindado é indestrutivo ou não, tá ligado? Falaram que é. Falaram que quando você faz isso aqui, você pode quebrar tudo na cabeça da pessoa que o cabelo segura. E eu sei se é verdade, tá ligado? Por isso, eu comprei isso daqui, ó. Comprei isopor. Pra gente pegar e testar na cabeça do Eduardo se o isopor vai quebrar ou não. Ó, Eduardo, vem aqui, levanta. Pode girar? Não, não gira. Vem comigo, vem comigo. Ó, galera. Tá escorrendo, mano. Ó o jeito que ficou o cabelo do Eduardo. Olha o jeito que ficou, mano. O negócio ficou meio sinistro. Dá uma viradinha aqui pra galera ver. Meu Deus do céu. Agora, Dudu. Nossa, cadê a molhada ali? Você conseguiu até esclarecer essa testa de novo. Tá esclarecer, tem que ficar com ele reto. Olha aqui no retrovisor da XJ, vem aqui. Maluco do céu, você cagou no meu cabelo. Eu achei que você fosse sair já por aí. Tá maravilhoso. Eu passei o fixador, você vai ter que esperar um pouquinho. Pra o cabelo ficar firme, tá ligado? Pra não fazer o teste, se é indestrutível ou não. Enquanto isso, quem que tinha falado que era o próximo? Acho que é a Karen, né? A Karen? Acho que é a Karen, né? Vamos, Karen, então. Não, você é a última. Eu tenho que fazer no cabelo dele. Chegou, cara? Não, porque é cabelo mais curto, você faz mais rápido. Deixa o meu por último. Você quer a cabeça verde? Senta aqui, senta aqui. Senta aqui, meu dentinho. Ó, galera. Então, vamos dar um talento no cabelo do dentinho aqui. Pelo amor de Deus. O negócio vai ficar chique. Todo mundo tá ligado nesse bagulho aqui. Pronto, dentinho. Tá verde o seu cabelo. Eu nem vou errar, vai que eu me assusto. Eu vou esperar um pouquinho. Dá uma giradinha. Dá uma giradinha. Você ficou morre, mano. Pô, eu tinha que dar um toque especial meu. Vem aqui e olha no retrovisor da XJ. Tá verde. Nossa, Piau, que bonitão. E você peitou de rosa, cara, viado, mano. Por que de rosa, mano? Tá pensando corinho, cara. Agora, pra não falar que eu sou ruim, vou deixar fazer em mim. Vocês vão pintar tudo de uma vez? Não. Calma, senta aí. É um de cada vez. Tira a camiseta, Piau. Esse tá zoando? Não, tira a camiseta. Não, pode dizer mesmo. Rapaz, pera aí. Como que eu separo aqui? Migo, deixa eu fazer. Olha, eu quero um negócio que nem enxerguei, tá ligado? Várias cores. Vou fazer só desse lado, o resto você faz. Não, pode fazer, cara. Vai que deu merda. Ah, gelado mesmo. Nossa, que fedor, mano. Para quieto, menino. Não, 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 não. Prontinho. Meu Deus do céu. Tá lindo. Eu tenho um sono. Galera, eu tô até com medo de te ver, mano. Sério. Olha, olha. Olha, olha. Esse prato é massa. É claro. Vamos ver. Olha, o que é? Eu não tô falando isso. Eu não tô falando isso. Eu não tô falando isso. Não. Olha, vai. Olha, olha em cima, olha em cima. Esse verde aqui era pra ser um coração, mas não deu muito certo, viu? Desculpa. Agora, galera, o negócio é o seguinte. E aí, Miguel? Vai encarar ou não vai? É a minha vez? Vai encarar ou não vai? Ah, mano. Fazer o quê, né? Tô aqui. Vamos dar um talento nesse cabelo seu. Vamos dar um talento no cabelo do Miguel, galera. Pega o prato. O prato é legal. Calma aí, calma aí, que não vai dar um talo. Meu Deus do céu. Ele tem o cabelo liso. Tampo o olho e o nariz, filho. Segura aqui, ó. O cabelo dele vai ficar certinho, porque o cabelo dele é bom, Eduardo. O meu tentaram passar o pente, o tente não pega. Ó, coloca a mão aqui em cima. O do Miguel é casinha. O Mike fez curso mesmo. Ele usa até o pente. Coloca a mão aqui, ó. Mais um pouquinho, ó. Aí, Eduardo. Muito amado, velho. Ah, Miguel, se prepara que você nunca vai viver com o cabelo tão top. Eu gostei hoje. Tampo o olho, Miguel, que o negócio vai no olho mesmo. Nossa, o bagulho é gelado, Eduardo. Você achou que não era? Nossa. Vai com as piãs. Até arrepio. Agora o negócio é o seguinte. Vamos pra última corzinha aqui, Miguel. O seu cabelo... O seu tá só com três cores, Miguel. Fica de boa. O seu cabelo... Eita, peguei. Eita, peguei. Eita, peguei de novo, mano. Foi no dedo dele, coitado. Moleque do céu. É que você tá errado, né? Pinta aqui o cabelo do microfone. Vamos lá. Então até a orelha... Ai, meu Deus do céu. O seu bagulho é muito gelado, velho. Rapaz... Acho que tá bom de fixar tudo. Galera, o negócio é o seguinte. Cabelo do Miguel... Nossa, mano. Tá ok. É a bandeira do reggae, não é? É a bandeira do reggae, filho. Aqui, ó. É nada. É igual a coisa que você tem. Dá uma rodadinha aqui, ó. Mano... Rodemar, Rodemar, Rodemar. Dá uma volta completa. Olha isso. Vem aqui no Espírito XJ e dá uma olhada. Não podia ter deixado tudo pra cima. Não, não. Não tem mais esse aqui. Bom, galera. Agora, só falta o amigo do Miguel. Esse, o Miguel, vai personalizar o cabelo dele, hein? Ele só tava olhando e pá. Ele achou que o Daniel ia pintar o cabelo dele. Achou que o Daniel ia esquecer, tá ligado? Mas... Não vai escapar, não. Você tá pronto? Tô pronto. Miguel. É eu que vou personalizar o cabelo dele? Personaliza o cabelo dele, Miguel. Faz o corte blindado no cabelo dele. Meu Deus do céu, gente. Mete o macho, a piada. Agora eu vou passar a tinta verde pela madrugada. Pinta direito o bagulho, hein? Iiii... Ixi... Acabou, ó. Não tem outra, não? Coloca qualquer outra, então. Qualquer outra? Vai, essa cinza aqui deve ter alguma coisa. Pode ir, Miguel. Vai. Tem um restinho ainda, mas dá pra terminar. A verde acabou, mas tem esse restinho da cinza aqui. É a cinza? É. É, cara, é só no tanificante ali pro negócio ficar descrutivo. Só pra finalizar e ficar durinho. E aí? Já era? Levanta. Vamos ver lá. Não, peraí, levanta. Dá uma volta aí pra galera ver. Você ficou da hora. Pode virar. Agora vem aqui pra você ver na XJ. Meu Deus do céu. Ótimo. Cabelinho na régua. Eu amo que eu vou partir pro boletim, filho. Tô nem vendo. O cabelo dele ficou zica, tá ligado? Mas agora chegou o momento que a gente tem que descobrir se aqui é indestrutivo mesmo. Porque, ó, passei aqui no meu cabelo. Galera, meu cabelo tá muito duro, tá ligado? Tá muito firme. Cabelo do dentinho mesmo, ó. Nem, não entra nem uma agulha. Já é de preto, rapaz. O bagulho ficou estranho, hein, mano? O jeito que tá duro, mano. Você tá? Você tá duro já? O meu tá, mano. Tá um pouquinho mole. Tá começando, né? Tá começando. Teve gente aí que escapou, né, mano? É, então. Sorte sua que acabou a tinta verde. Obrigada, Senhor Jesus. Amém? Mas dá tempo nem pintado vermelho ainda. Não dá. Acabou a tinta. Olha que coisa. Olha que pena. Tá bom. Deixa ela marcar que eu vou pintar o cabelo dela escondido, filho. Se o cara estiver marcando aí, eu ia dormir, eu nunca sabe, né? Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vamos esperar 10 minutos pra secar o cabelo aqui de todo mundo. E a gente vai testar aqui se é indestrutível ou não. Se o corte blindado é tão forte assim como os outros falam. Vamos ver. Duas horas depois. Cabelo todo mundo já tá seco. Agora chegou a hora de testar, hein? Será que é indestrutível mesmo, galera? Será? Vamos ver, ó. Vocês estão vendo que meu cabelo tá muito duro, tá ligado? Eu tô passando a mão aqui, ó. Não tá bagunçando. Ai, meu Jesus. Vou te contar tudo. Será que é indestrutível, Dentinho? Eu tô doido. Então vai, Dentinho. Ué, que as coisas... Peraí, peraí, tá muito grande. Quebrou no ar, quebrou no ar. Agora quebrou. Olha lá, ele mexeu mesmo. É indestrutível mesmo? Falou que seu cabelo não tem nada? Não mexeu. Vamos ver, vai de que as duas não tem. O que foi do céu? Tem dor na cabeça, eu não tô, não. Cachorro! Dá o desopor, cachorro! Vamos ver esse negócio quebrou no ar. O penteado dele, galera. Vocês estão vendo? Tá aqui, ó. Tá na régua, ó. Vamos ver, ó. Nossa, que legal. Não mexe o cabelo. Vem aqui, Miguel. Ele nem mexeu. Vamos ver o cabelo do Miguel. Ai, meu Deus. É o cabelo, não é a cabeça. Oxi. Pô, louco, não quebrou nem o... Não quebrou o bagulho, meu. Bom, galera, ó. Pelo jeito, mano, o corte de cabelo é indestrutível mesmo, tá ligado? O que o Eduardo tá fazendo ali? Peraí. Nem mexe o cabelo. O corte blindado realmente é indestrutível. Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostarem, já sabem. Vamos metralhar o dedo no like, que é muito importante. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Qual que é a opinião de vocês, porque eu vou estar de olho aí em todos os comentários. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu e fui! Fui! E aí E aí E aí E aí Amém.